Está entrando no ar! Programa Por Aí! Oferecimento Colégio Meta, compromisso com a educação. Acesse colegiometa.com Suplevite Mulher, cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. E Copa Airlines, conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Olá, eu sou Ellen Guimarães, apresentadora do programa Por Aí, da TVB Record. Hoje eu vim compartilhar com vocês um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Suplevite Mulher, formulado pelo Instituto Monresert, na Itália, contém a fórmula Vitalita, com 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher. Olá pessoal, meu nome é Jussara Prieto, dona do restaurante Parnell. Vim convidar vocês para a nossa festa junina, que será realizada no dia 10 do 6, a partir das 19 horas aqui. Esta festa junina nossa já virou tradição, então é impossível deixar de realizar. Será dia 10 do 6, no domingo, a partir das 19 horas. Não se esqueçam, hein? Esperamos vocês! Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Quer saborear a melhor pizza da região? Então venha para a Pizzaria Joy, que está atuando há 13 anos no mercado. São mais de 50 sabores a partir de R$ 17,99. Além da qualidade e do bom preço, o grande diferencial é a agilidade, tanto na produção quanto na entrega. Experimente! Sou o Genivaldo da Pizzaria Joy, convido vocês para vir conhecer a nossa pizzaria, duas em Indaiatuba e outra pizzaria em Salto. Vocês vão experimentar as nossas delícias de pizza que temos aqui. Peça sua! Na cidade de Indaiatuba, na Avenida Presidente Kennedy, número 313, ligue 3934-5051. E na unidade da Rua 15 de Novembro, número 290, em frente à Igreja Candelária, ligue 3801-5304. E na cidade de Salto, na Rua 9 de Julho, número 852, ligue 011-2840-0309. Pizzaria Joy. Aqui, tudo termina em pizza. Olá, eu sou Helen Guimarães e no ar mais uma edição do Programa Por Aí, com nossa matéria de viagem que está imperdível. Projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan, Momento da Arquitetura com o Dreyson Santini, os acontecimentos da região e muito mais. O Programa Por Aí está no ar. O Programa Por Aí está no ar. Viagens Por Aí. Oferecimento, Suplevite Mulher. Cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. As ilhas da América Central formam uma rota turística de belezas naturais e praias paradisíacas para ninguém botar defeito. Sol, águas cristalinas de cor azul turquesa e hotéis cinco estrelas. Assim é Bahamas. A sal, a capital, além de ser a maior, é a cidade mais populosa do país. Fica a apenas 290 quilômetros de Miami. Atrativo turístico é o que não falta. E o nosso passeio na ilha só está começando. Os vestígios da colonização estão presentes em Nassau. O Forte Charlotte é uma fortaleza da era britânica. Começou a ser construído em 1787 e o seu nome foi uma homenagem à esposa do rei George III. Os calabouços, as passagens subterrâneas e as peças expostas retratam parte da história daquela época. Os canhões nunca foram disparados em um ato de agressão, pois o forte nunca foi usado em batalha. Hoje é um ponto turístico e dele podemos avistar boa parte da ilha, incluindo o porto de Nassau e o terminal de cruzeiros. É realmente uma vista impressionante. Mãe, tu me gusta demasiado. Mãe, tem que não tenha a meu lado. Mãe, tu nasci tava buscando. Mãe, vai sentir-me. A influência africana também está presente nas Bahamas através do folclore e da música. O evento mais famoso e importante é o Junkan World, um desfile festivo e colorido parecido com o Carnaval do Brasil. A diferença entre o Carnaval do Brasil e o Carnaval das Bahamas é que no Brasil vocês usam muitas fantasias e carros alegóricos. Aqui nas Bahamas nós temos que carregar nossas próprias fantasias. Não usamos carros alegóricos como no Brasil. Nossas fantasias são mais simples, confeccionadas com papelão e papel crepom. Nós usamos algumas coisas em comum, como o paetê e as penas. Nossa música também é diferente. Podemos ter de 600 a 1.000 pessoas tocando um instrumento. São vários instrumentos. Você tem que sustentar a sua fantasia e ao mesmo tempo tocá-los. O seu chapéu, isso tudo tem que estar em você. Quantas pessoas mais ou menos participam do Junkan World? Isso depende do grupo. Nós temos grupos pequenos de 300 pessoas e nos maiores, 3.000 pessoas. Temos diferentes categorias. Temos categoria A e categoria B. Na categoria A, temos 3.000 pessoas em um só grupo. Bom, no Brasil é uma competição e tem alguns quesitos que estão julgados. E o Junkanul, também funciona assim? Sim, isso é parecido. O vencedor ganha dinheiro para o material para o Junkanul próximo. Há quanto tempo existe o Junkanul aqui em Bahamas? Sua avó tem mais de 100 anos e nessa época já havia o Junkanul, que foi trazido para cá pela África. Os escravos, durante o Natal, festejavam e essa cultura foi trazida para cá e hoje faz parte da nossa cultura. A cultura, ora, está em verdade na cultura de nós. No Brasil, eles ficam um ano inteiro se preparando para o Carnaval. E aqui, como é a preparação para o Junkanul? Oito meses antes. Oito meses antes é a preparação. Se um grupo quer ganhar, se prepara todo ano. Logo depois da apresentação, já guardam as peças para o Junkanul próximo. Então, realmente é todo ano. Todos os Bahamas participam no Junkanul, desde as crianças até adultos. Todos realmente participam no Junkanul. Para aqueles que desejam explorar um pouco mais da capital, o Hotel Greycliff pode ser uma boa pedida. O casarão de 300 anos é uma espécie de museu onde impera a decoração clássica. O mobiliário é da época colonial. De acordo com o Sommelier, aqui está localizada a terceira maior adega particular do mundo. Com cerca de 275 mil garrafas. Entre elas, raridade como um chateau francês de 1929, avaliado em 200 mil dólares. Entre todas as adegas do mundo, essa aqui é a terceira. É a Greycliff. É famosa não pela quantidade, mas sim pela qualidade dos vinhos. É a melhor do mundo. E os vinhos de todo mundo estão representados aqui. A qualidade dos vinhos aqui é a melhor do mundo. Pérez, esse daqui é um local especial, né? Para aquelas pessoas que querem ter um jantar inesquecível. Fala um pouquinho para a gente desse espaço. Para alugar esse espaço é mil dólares. Sem vinho, sem comida, sem nada. Essa mesa tem mais de 300 anos. Foi feita à mão. Aqui era o local onde se guardavam água para levar para outras partes da casa. Os famosos sempre chegam aqui querendo um lugar mais privado. Os famosos sempre chegam aqui, querem um lugar muito privado. Outro atrativo do hotel é a fábrica de charutos, feitos tradicionalmente por imigrantes cubanos. Aqui temos cinco folhas. Se fazem a mescla de folhas e aí definimos a variedade do charuto. Suave, médio ou forte. As folhas vêm da República Dominicana, Equador e Nicarágua. Depois que fazemos a mescla, a envolvemos com a capa. E já está pronta com o sabor médio. A folha da capa é mais úmida e mais suave. É só envolvê-la e já está pronto. E já está lento. Para os amantes da culinária, o hotel oferece uma experiência gastronômica barra menha. Para finalizar, nada melhor do que adocicar o paladar na charmosa fábrica de chocolates do hotel Greycliff. Acompanhe agora o projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan e logo em seguida Momento da Arquitetura com Dreyson Santini. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional. E hoje eu quero falar com você sobre o funcionamento do trato gastrointestinal. Esse nome é meio estranho, não é verdade? Mas o que é isso? O nosso funcionamento do intestino. Normalmente, nós consumimos fibras em todo o dia. Alguns alimentos contêm menor quantidade e outros maiores. E é sempre importante que você associe a fibra ao consumo do líquido. Se você consumir muita fibra e não consumir o líquido, o seu intestino tem a tendência em ficar mais preso. E quando você tem o intestino preso, você tem toda uma dificuldade também de digestão. E para isso, nós temos produtos que você consegue acrescentar nas refeições para favorecer esse aumento de fibra e o melhor funcionamento do intestino. E as fibras, nós temos solúvel e insolúvel. Um cardápio ideal, ele precisa compor com os dois tipos. Porque parte dessas fibras, elas vão favorecer somente a formação do bolo fecal. E quando você tem o funcionamento do intestino correto, você também favorece mais a redução de peso e também a absorção dos nutrientes. E hoje, para facilitar o dia a dia, nós temos fibras que contêm sabor, sem sabor, mas também os sachês que você consegue colocar na bolsa e transportar para consumir durante o seu dia. Até mesmo na água, se você tem uma vida muito agitada. E um ponto que eu vejo de extrema importância é quando ela promove a saciedade. Então, a gente tem pessoas que conseguem manter o consumo alimentar sugerido e algumas têm mais dificuldade. Então, a fibra vai promover saciedade. Ela vai fazer com que você consuma uma quantidade menor durante o seu dia todo em quilocalorias. Existem métodos para a gente descobrir se o seu intestino está funcionando corretamente ou não. Mas essa é uma dica que eu costumo dar lá no consultório. Você vai ter que ir até lá para descobrir. Eu espero que você pense na importância de consumir as fibras durante o dia alimentar. É extremamente importante que o seu intestino funcione corretamente para que você tenha bons resultados, independente do objetivo que você tenha. Lembre-se, ó, vem ser VIP. Ser saudável é apaixonante. O projeto VIP Nutricional, idealizado pela nutricionista Franciela Trevisan, é referência em atendimento personalizado voltado ao público sedentário até atletas de alto rendimento. Métodos saudáveis de alimentação equilibrada, análise de composição corporal com bioimpedância, auriculoterapia, teste de intolerância alimentar, além de contar com as facilidades de aplicativo para uma melhor interação com o paciente. Venha conhecer o projeto VIP Nutricional, porque ser saudável é apaixonante. Agora sim, você acompanha o Momento da Arquitetura com o Dreyson Santini, na temporada Quero Construir Minha Casa. Olá! Olá! No episódio de hoje, nós vamos definir um programa de uma casa um pouco maior de 330 metros quadrados e um terreno de 450. Como é que ficou definido o programa da casa? O cliente pediu uma garagem que pudesse abrigar três carros folgadamente, um hall também de entrada independente, separado. A sala de estar abre diretamente para um grande espaço gourmet. E isso tudo se abre para uma piscina. No piso superior, nós temos uma sala íntima e mais três suítes. E ela ficou distribuída, se vocês observarem, de uma maneira um pouco mais minimalista. Ela é mais simples, essa planta, porque essa é a proposta mesmo. Uma casa mais aberta, mais dos ambientes com poucas paredes. Você entra na casa, aí tem três degraus que descem e tudo se resolve nesse nível, sem mais degraus. Ou você vai subir uma escada lateral, que é uma escada toda metálica, com os pisos em madeira. Um elevador que acabou ficando nesse espaço, um elevador, esse elevador circular, cilíndrico, que ele atende do living e vai para o piso superior. Aí eu tenho um living com uma dimensão bem generosa, muito legal. E essa sala faz uma ligação com o grande espaço, que é onde tem a sala de jantar, com uma saleta de estar com vídeo e com acesso externo para o vestiário. E tudo isso se abre para um grande piso com um grande deck, que corre a extensão toda da piscina, que é uma raia com espaço de tomar sol e que tem pontos de hidro também nos degraus. Na parte de serviço, a gente tem uma lavanderia, você sai da cozinha, tem um wallzinho, aí tem almoxarifado e uma lavanderia completa com espaço de secar de roupa independente, fechado, para que quem esteja dentro da casa não tenha essa visão. No piso superior, então, nós temos três suítes. Uma suíte frontal, que é essa, que ela fica em balanço sobre a garagem. A suíte, o master propriamente, que é essa suíte, quando você entra, você entra num wall, aí acontece o closet e depois o banheiro com uma grande bancada, box, vaso. E o quarto propriamente com uma porta independente, com espaço de estar e sai com um terraço em L. E essa outra suíte, uma suíte mais ou menos equivalente às outras duas, que sai para um terraço lateral que está sobre a piscina. No próximo episódio, nós vamos estar podendo ver esse vídeo, como ficou essa estrutura, como ficou essa resolução do Partido Arquitetônico e a forma como ela foi implantada na casa. Não percam! Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevite Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio e também do pré-vestibular. É parceiro do Ético Sistema de Ensino, da Editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life. Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho. Visite uma das unidades do Colégio Meta em Dayatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Ele supera cada vez que eu venho pra cá. Quase 10 anos que só ele mexe no meu cabelo. Graças a Deus eu encontrei as mãos do mago do Will. Faz 18 anos que o Will cuida do meu cabelo. É a única pessoa que mexe na cor do meu cabelo. A equipe dele é uma equipe agregadora. Ele é agregador. Eu cheguei aqui no Will, assim, no fundo do poço do meu cabelo. Todos os loiros Will. Consegui ter o loiro de cada pessoa que ela se sinta melhor, mais poderosa. Fez esse cabelo que mudou totalmente, assim, acho que até a minha personalidade. Will, muito obrigada por deixar a gente cada dia mais confiante. E sem dúvida, pra qualquer lugar que ele for, eu vou atrás dele. Para nós, grandes obras também são investimento no social. Inserido no programa de atenção ao idoso, o Centro Dia e Permanência oferece hoje vagas gratuitas para idosos. E nesse acolhimento, eles recebem atenção especial na valorização de suas vidas. Outro grande exemplo é o Espaço Avançar. Um local apropriado para o atendimento especializado de autistas. Aqui, trabalhamos na melhoria das atividades de vida diária e independência. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Suplevite Mulher, o seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Foi formulado pelo Instituto Mon Risage, na Itália. Contém a fórmula Vitalita, uma associação de 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em apenas uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Então, mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher. Voltamos a apresentar. Programa por aí. Foi realizada na cidade de Indaiatuba a primeira reunião da Repaque, a Rede Paulista de Controladoria. O porquê dessa criação? Você cria força dentro de uma coisa que é muito exigida, que a população pede hoje, que são os controles. A controladoria nada mais do que ela controla tudo o que acontece na prefeitura. Documentos, processos, faz auditagem com relação a isso. Quer dizer, quando a gente criou, algumas cidades reivindicaram essa reunião, como Osasco, Taubaté e Indaiatuba também. E eu consegui, graças a Deus, trazer para Indaiatuba essa primeira reunião de trabalho, vamos dizer assim. Hoje existe uma exigência muito grande no Tribunal de Contas com relação a isso nas prefeituras. Os Tribunais de Contas cobram das controladorias essa exigência de controle da prefeitura, da secretaria, do que estão se fazendo, dos editais e tudo mais. Então, a criação dessa Rede Paulista dá uma força e uma representatividade muito maior para isso. Na verdade, é o encontro dos controladores dos municípios no estado de São Paulo. E a REPAC, que é dirigida aqui pelo Guilherme, que é o presidente, então resolveu fazer essa reunião aqui em Indaiatuba para que os controladores municipais troquem experiências e vejam a melhor forma de estar conduzindo as contas públicas, com mais transparência, com mais eficiência e com o apoio do Tribunal de Contas do estado. Então, para nós é importante essa reunião, que vai aperfeiçoar mais ainda o nosso jeito de administrar aqui em Indaiatuba, que vem dando certo há mais de 20 anos. E para você que gosta de uma boa gastronomia, hoje a Faculdade Max Planck está promovendo a quarta edição dos Chefes no Campus, um evento que já virou tradição aqui na cidade de Indaiatuba. Estamos na quarta edição dos Chefes no Campus. Para nós é uma alegria, um evento tão importante para a nossa instituição, que reforça o nosso DNA, que são os 50% de aulas práticas, isso oferecido para os alunos de gastronomia, um dia especial, para eles colocarem realmente a mão na massa e verem toda a montagem de evento, como funciona, enfim, é uma honra. É um prazer falar com vocês. E essa festa é uma festa que já é referência, eu acho, regional mesmo, né? Grandes restaurantes aqui do município estão conosco, grandes cervejarias, e apresentar isso tudo para a população com preços bacanas, né? Para que as pessoas possam degustar, conhecer e depois frequentar esses magníficos restaurantes que a gente tem aqui no município. Isso faz parte da nossa missão, trazer essa cultura do mundo inteiro para dentro da nossa instituição. Um evento que conta hoje com renomados chefes, profissionais incansáveis, caprichosos, dedicados, para oferecer à população de Indaiatuba a melhor experiência em gastronomia da nossa cidade. Contamos também com os futuros grandes chefes, que são os alunos do curso de gastronomia, coordenados pelo professor Caio Nunes e pelo corpo docente do curso. Os alunos fazem estágio nas barracas dos restaurantes hoje, eles trabalham nas barracas da gastronomia, então a gastronomia tem duas barracas nos Chefs no Campos, onde eles participaram de toda a escolha do cardápio, pré-produção, a gente está desde sexta-feira, são três dias de produção em todas as fases do evento, eu tenho os 90 alunos da gastronomia participando. É a nossa primeira vez nos Chefs no Campos, e o convite foi super legal, porque a gente está divulgando a nossa primeira base, que são os cafés, são os doces. Trazer vinhos para esse evento é interessante para fazer uma harmonização legal com todos os pratos diferentes que tem. Nós trouxemos um nhoque de batata e rúcula, ele é feito aqui na casa, com molho de gorgonzola e nozes. E a gente trouxe uma novidade, que é um nhoque de chocolate, que ele vai com uma ganache de chocolate branco e limão. Estou vendo que a coisa está evoluindo muito, até do ponto de vista da decoração e tudo mais. No primeiro ano era uma coisa bem mais simples, agora eu estou vendo que o pessoal está mais profissional, nós somos meio os principiantes, de uma certa maneira. Nossa vocação é ser bistrô, ser restaurante, esse negócio de cozinhar na praça, a gente não está muito acostumado, mas a gente se esforça para trazer a melhor qualidade possível. Esse ano nós esperamos em torno de 3 mil pessoas, então tem mais ou menos uns 1.500 lugares que comportam o pessoal sentado. Caixas móveis, esse ano a gente inovou com os caixas, sempre a gente coloca só os fixos, mas nós dobramos a quantidade de móveis para diminuir filas nos estandes também, os restaurantes vêm mais preparados. O curso de gastronomia é uma referência aqui na nossa região, né? Sem dúvida, a nota máxima do MEC, nossos alunos têm alta empregabilidade, então é, para eles também é um aprendizado, porque na realidade, tudo que a gente faz aqui visa o aprendizado dos alunos. Então os alunos participam ativamente do evento, desde a sua organização até a sua operação, né? Então eles aprendem muito também. Tem muita coisa gostosa. Eles fizeram, eles criaram umas batatas assadas com estrogonofe de bacon, eles criaram uma nova versão de estrogonofe com bacon, fizeram coxinha de bacon e fizeram brownies com brigadeiro, brigadeiro de paçoca, creme de avelã, tudo isso tem aí para a gente comer hoje. Hoje a gente trouxe aqui uma entradinha, que é um bolinho de feijoada com crispe de couve, servido com vinagrete. A nossa paeja é mineira, essa beleza que está servida aqui, na porçãozinha que a gente serve, e de sobremesa ainda, um delicioso doce de abóbora em calda, servido com pedaço de queijo. Hoje são dois pratos do Amadeu, um bacalhau, que é o carro-chefe, da do restaurante, e uma bochecha suína, com páprica e alho frito, uma delícia. E do asiatique é um curry vermelho de frango e também fricadeus, que é um bolinho de carne com coco do Sri Lanka. Mais um ano a gente está aqui na Max Plan, nesse evento, que a gente está desde o primeiro evento, e é um evento maravilhoso para a gente, é um evento gastronômico, a gente gosta muito de fazer, a gente tem um produto que a gente entrega para o cliente perfeito, e eu espero que todos gostem. As nossas tortilhas são legítimas mexicanas, então esse é o diferencial nosso. Estamos bem dispostos, com três diferentes pratos, para vocês diferenciarem, Totop Super, o conhecido tacos, e uma quesadilha mista. E vamos aproveitar o evento aí, espero que vocês gostem. A parte mais importante para nós, é que os alunos fizeram estágio, nos restaurantes participantes, que são restaurantes de renome na cidade, como o Letriskel, o Amadeu, o Dom Ramon, o Rock Diner, enfim, não vou conseguir citar todos, mas eles fazem estágio, e no dia eles participam, auxiliando os chefes de cozinha aqui, então é uma experiência muito bacana para eles. Tem muitos restaurantes novos, aqui na cidade de Indaiatuba, e eles também receberam convite, para participar pela primeira vez, desse evento. É, e eles vão, quer dizer, estão super animados, eu tive a oportunidade de frequentar alguns aí, durante a semana, porque é uma loucura, porque chegam 4 mil pessoas, de repente, um restaurante vende 2 mil pratos, num evento desse, e é uma loucura esse processo. Então, inclusive, para alguns, os alunos ajudaram na preparação, nesses restaurantes, isso é muito legal, é o nosso lema, que é o seu futuro na prática, a gente quer trazer isso cada vez mais. Pelo quarto ano consecutivo, participando desse projeto sensacional da Max Plan, onde reúne o que tem de melhor em Indaiatuba e região, então é um prazer ímpar, poder participar desse evento aqui, e dizer que quem não veio, perdeu, porque aqui está nada mais, nada menos do que os melhores. Nós vamos fazer um pequeno workshop com o pessoal, onde nós vamos mostrar para as pessoas, como é que se estrutura o mundo cervejeiro, então nós vamos falar das quatro escolas mais tradicionais que nós temos, e também vamos proporcionar uma pequena degustação de cada uma dessas escolas para o pessoal inscrito. Então o pessoal vai poder conhecer um pouquinho cervejas artesanais também. Exatamente, são cervejas artesanais, esses quatro estilos que eles vão estar degustando, são produzidos pela gente lá em Sousas, onde fica a nossa cervejaria em Campinas. A gente vem sempre acompanhando o evento, e eu acho que cada dia está melhor, a gente tem orgulho de poder participar aqui com vocês, e ajudar a contribuir nessa grande festa. A nossa equipe veio do Parque Mall, que a gente tem uma nova unidade lá, é uma troca de experiência. Hoje vai ser duas aulas de cozinha, para fazer um carré de cordeiro. Espero que vocês gostem, e que vocês fiquem repetindo isso em casa. Para quem não pôde participar esse ano, ano que vem tem mais, né? Exatamente, ano que vem nós fixamos a data, vai ser sempre o terceiro domingo de maio, e são todos convidados, venham para cá, que é um festival bem gostoso, passar um domingo bem gostoso com a família. Então venham conhecer um pouquinho mais a nossa faculdade. A Max fica muito orgulhosa e feliz de realizar a quarta edição desse chefe no campus. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do curso de gastronomia, é só entrar no site da faculdade, faculdademax.edu.br, ou vir fazer uma visita aqui na faculdade. É isso aí, Caio. Muito obrigada. E o programa continua por aí. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a Educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse copaer.com Olá, eu sou Fabiana Espanazzi Estou aqui para te contar um pouco sobre a hipnoterapia A hipnoterapia trabalha através de um transe profundo Que é a hipnose Muita gente tem medo de entrar no transe e não sair mais Isso não acontece A hipnose é apenas um estado de relaxamento muito profundo Que você pode se permitir atirar o estado crítico O que é o estado crítico? O estado crítico é aquele que você fica julgando Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu não devo, isso eu devo Na hipnose é como se tivesse um sono Você vai relaxar, deixar a sua vibração mais tranquila, mais baixa Numa frequência melhor Para que você tenha percepção de outras possibilidades Então não há possibilidade de você ficar em transe A hipnoterapia é adequada para pessoas com fobias, traumas, medos, inseguranças e baixa autoestima E para que serve a hipnoterapia? A hipnoterapia ela vai trabalhar num corpo que não é somente físico Nós somos feitos de corpos energéticos Corpo físico, mental, emocional e espiritual E conforme as experiências, os traumas que você viveu Ele vai bloqueando, mudando essa vibração, mudando a frequência E é onde a gente não consegue voltar nessa frequência Você vai entrar no transe para poder mudar essa frequência, essa vibração E é onde você passa a perceber, fazer a percepção de novos caminhos, de novas possibilidades Na hipnoterapia você vai trabalhar esses campos energéticos Onde você vai fazer uma auto-percepção, um auto-conhecimento Através desse auto-conhecimento que você vai mudar Porque ninguém muda ninguém A gente muda por ter a vontade de mudar E a gente não tem a ferramenta para mudar A hipnose vai te proporcionar esse auto-conhecimento Ou seja, essas ferramentas para que você se auto-analise E faça com que você mude os padrões de comportamento Eu espero ter ajudado com essas informações E se você tiver mais interesse, entre em contato conosco Obrigada, até breve Pizzarias que não forno a lenha Mais de 50 tipos de pizzas, inclusive doces Além das deliciosas batatas recheadas e porções Aperto todos os dias Rodízio de pizzas e porções toda quinta E agora com pratos executivos e barmitex Parmegiana, grelhados, saladas, estrogonofe e muito mais Consulte nossas promoções Disca entrega 19 3816 5008 Ou 19 3875 7916 Pizzaris que não forno a lenha Voltamos a apresentar Programa por aí O conhecimento é como um diamante bruto Para conseguir o seu real valor, basta lapidá-lo Essa frase retrata a obra Silêncio de Mirubamba Essa obra está na entrada da faculdade E ela tem como a sua composição Uma cadeira sendo esculpida a partir do barro bruto Porque essa obra está na abertura de uma instituição E o que essa obra tem a ver com essa frase que eu acabei de dizer O diamante, para aparecer o brilho, ele precisa ser esculpido Freud dizia que nós temos uma forma pronta Precisamos para acessá-la, esculpi-la O tom é uma sonoridade que nos remete à cor ou ao som O tom é aquilo que intitula a nossa programação O nosso projeto sociocultural da Max Plan Ele foi criado para colocar e apresentar Nas capilaridades de uma instituição Projetos de arte, projetos de cultura e projetos sociais O tom inaugura no dia de hoje No corredor do prédio branco da Max Plan Corredor Cultural Uma galeria exposta, aberta a todos Com as obras Contos Esquecidos do Mirubampa Uma cadeira vazia que antes era ocupada com rigor Nem sempre é o símbolo do fim Pode ser o começo A esperança Com o apoio da Velha Máquina de Escrever Herança de Família As obras escancaram o passado Com imagens de histórias remotas até mesmo anônimas É uma honra estar participando dessa exposição Nesse espaço, é uma exposição inédita Onde eu resgato contos passados Vivenciados, famílias, amigos Eu tenho uma ligação forte com a cadeira Que foi exposta na entrada Então nós conseguimos juntar Contos Esquecidos e algumas imagens De algumas cadeiras E essa foi aprovada porque Ela lembrava a lapidação do aluno O conceito principal dessa exposição Era trazer fantasias, histórias passadas Ouvidas por familiares A opção também do suporte que eu uso O chumbo é por ser um metal maleável E eu poder datilografar um recurso também antigo Datilografar em cima dele E deixar algum registro No silêncio da cadeira vazia Ainda ouço os seus passos Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com Peso a gente perde Barriguinha a gente murcha Peito a gente põe Cabelo saudável Unha forte, pele bonita A gente toma Suplevit Mulher Tem 23 vitaminas e minerais Que fortalecem as unhas A pele e os cabelos E o melhor É só um ao dia E não engorda Dá pra ver que eu tô tomando Não dá Suplevit Mulher Reforce a sua beleza De dentro pra fora Pra você que é apaixonado Pela culinária japonesa Temos uma dica especial Idaigoro Sushi Bar Aqui você encontra O melhor rodízio da região Com o preço pra lá de especial São diversos pratos orientais Na versão quente ou fria Deliciosos sushis Sashimis Temakis E muito mais Prezamos pela qualidade E pelo excelente atendimento Venha passar momentos especiais Em seu almoço ou jantar Adquira seu cartão fidelidade Saboreie E surpreenda-se Idaigoro Sushi Bar Avenida Presidente Kennedy 1152 Indaiatuba Voltamos a apresentar Programa Por Aí Olá, eu sou o Dr. Sérgio Augusto Marcelino Filho E hoje vim com mais um importante tema Que é uma dúvida dos telespectadores Sobre a diferença entre angina e infarto agudo do miocárdio A diferença entre as duas condições Angina e infarto É que na angina Nós temos Angina significa dor ou desconforto no peito Por falta de circulação no coração Já no infarto agudo do miocárdio Há lesão do músculo cardíaco Então o paciente apresenta Dor ou desconforto no peito Causado por falta de circulação A região do coração que não recebe mais sangue Leva ao sofrimento E a morte de células dessa região A morte das células significa o infarto Espero ter contribuído com mais esse importante tema E vejo vocês no próximo programa Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Semana que vem eu estou de volta Com matérias imperdíveis para todos vocês Um beijo a todos Fiquem com Deus E você já sabe A gente se vê por aí Quer saborear a melhor pizza da região? Então venha para a pizzaria Joy Que está atuando há 13 anos no mercado São mais de 50 sabores a partir de R$ 17,99 Além da qualidade e do bom preço O grande diferencial é a agilidade Tanto na produção quanto na entrega Experimente! Eu sou o Genivaldo da pizzaria Joy Convido vocês para vir conhecer a nossa pizzaria Duas em Indaiatuba e outra pizzaria em salto Vocês vão experimentar as nossas delícias de pizza que temos aqui Peça sua! Na cidade de Indaiatuba Na Avenida Presidente Kennedy Número 313 Ligue 3934 5051 E na unidade da rua 15 de novembro Número 290 Em frente à Igreja Candelária Ligue 3801 5304 E na cidade de Salto Na rua 9 de julho Número 852 Ligue 011 2840 0309 Pizzaria Joy Aqui tudo termina em pizza Olá! Eu sou Ellen Guimarães Apresentadora do programa Por Aí Da TVB Record Hoje eu vim compartilhar com vocês Um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Suplevit Mulher Formulado pelo Instituto Moisart na Itália Contém a fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em uma cápsula gel Tomada uma vez ao dia E o melhor, não engorda Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis Com Suplevit Mulher Olá pessoal! Meu nome é Jussara Prieto Dona do restaurante Parnel Vim convidar vocês para a nossa festa junina Que será realizada no dia 10 do 6 A partir das 19 horas aqui Esta festa junina nossa já virou tradição Então é impossível deixar de realizar Será dia 10 do 6, no domingo A partir das 19 horas Não se esqueçam, hein? Esperamos vocês! Voe pelas Américas com a Copa Airlines Uma companhia aérea de classe mundial Com um dos maiores índices de pontualidade do mundo Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países Seja passeio ou há negócios Voe Copa Airlines Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens Copa Airlines A Star Alliance Member O projeto VIP Nutricional Idealizado pela nutricionista Franciela Trevisan É referência em atendimento personalizado Voltado ao público sedentário Até atletas de alto rendimento Métodos saudáveis de alimentação equilibrada Análise de composição corporal com bioimpedância Auriculoterapia Teste de intolerância alimentar Além de contar com as facilidades de aplicativo Para uma melhor interação com o paciente Venha conhecer o projeto VIP Nutricional Porque ser saudável é apaixonante Para nós, grandes obras também são investimento no social Inserido no programa de atenção ao idoso O Centro Dia e Permanência oferece hoje vagas gratuitas para idosos E nesse acolhimento, eles recebem atenção especial na valorização de suas vidas Outro grande exemplo é o Espaço Avançar Um local apropriado para o atendimento especializado de autistas Aqui, trabalhamos na melhoria das atividades de vida diária e independência Prefeitura de Indaiatuba Pensando em você Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil Do ensino fundamental 1 e 2 Do ensino médio e também do pré-vestibular É parceiro do ético sistema de ensino Da editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba Matrículas abertas Colégio Meta Compromisso com a educação Transcrição e Legendas por Querida Carta